Muito obrigada, muito bom dia a todos. Cumprimento naturalmente o Sr. Presidente da Câmara Principal Comunidade, o Dr. Pedro Pimpal, que como referiu, conhecemos há muitos anos e em lugares diferentes, desde a Universidade de Coimbra, até ao Parlamento, e de facto o respeito existe e cumprimento nele todos os presentes, autarcas e responsáveis de instituições públicas, representa cumprimento naturalmente o Sr. Vice-Presidente do ENAC, o Dr. Olívio, que tem de alguma forma o ENAC aqui também, uma responsabilidade muito significativa no tema da conferência de hoje e cumprimento todos, todos aqueles que vieram do Mouros, que são da casa, cumprimento também naturalmente o Dr. Eduardo e o Dr. Agostinho, que representam naturalmente, nomeadamente, aqui na organização da conferência e do que representam no município, em termos de responsabilidades nestas matérias. Eu peço imensa desculpa, se alguém não se sente cumprimentado, mas acreditem que cumprimento todos independentemente de estarem por curiosidade, por comunicação, por jornalismo, pelo que quer que seja. Eu tenho três, é sempre aquela, é um pouco mais do que eu ajudo, e há aqui três aspectos, três ideias que eu gostava de referir nesta abertura. A primeira é explicar, estou aqui como Presidente da Transparência Internacional Portugal, e estou aqui de facto num evento que coorganizamos, Câmara Municipal de Pondal e Transparência Internacional Portugal, e portanto eu acho que não posso deixar de referir aquilo que representa a ter, a transparência internacional é a maior organização mundial de organizações da sociedade civil no combate à corrupção e na luta por transparência. A transparência internacional, com sede em Berlim, e com mais de 100 capítulos em 100 países, existe desde 1993, mas em Portugal, a associação, digamos que hoje é aqui em Portugal, começou em 2011, penso eu, 2010, 2010, 2010, um conjunto de pessoas, eu não fazia parte a se associou por um momento, a vontade para as louvar, um conjunto de pessoas que se associou no sentido de haver uma organização que pudesse lutar por transparência, lutar por um combate à corrupção, e fizeram-me com motivações muito diferentes, um ser académico, os outros eram ativistas, e que no fundo, na pessoa do Dr. Luís de Sousa, que é de facto um académico interessado nas pessoas que têm estudado sempre esta questão, eu faço esse meu avião. Em 2018, esta associação, que se chamava de facto Transparência e Integridade, passou a ser um capítulo da TI Internacional, isto significa um conjunto de normas, de processos e certificações que são necessárias, e desde aí, de facto, tanto aparecemos como Transparência e Integridade como TI Internacional, Transparência Internacional, a verdade é que esta associação é uma associação de sociedade civil, todos nós estamos na direcção e nos órgãos de forma voluntária, com espírito de missão, no sentido de cumprir e votar pela transparência. E fazemos o Festival Transparente já há alguns anos, o Festival Transparente no fundo trata-se de aproveitar esta semana, hoje até sexta-feira e este ano, para chamar a atenção e organizar um conjunto de eventos que permitam discussão, permitam visibilidade da questão do que há para fazer e do que está feito e bem feito no âmbito destas experiências. Este ano temos o apoio da Embaixada dos Países Baixos e começamos com esta competência na União Europeia. Só mais uma nota deste contexto que eu acho que é importante. O dia 9 de dezembro, que é o Rio Internacional contra a Rupção, resulta, já é demorada há 21 anos e resulta de ser o dia em que foi assinada, ou que foi, digamos, aprovada, a convenção que o presidente da Câmara, o que é, vou falar assim, vou tirar os títulos que tem a ver exatamente com uma convenção das Nações Unidas onde no fundo um conjunto de países decidiram que havia um conjunto de compromissos que os Estados deviam assumir internacionalmente com metas a atingir Portugal em 2003 Portugal assumiu esse compromisso e ratificou a convenção em 2007 e desde aí tivemos já duas ou seja, um conjunto de artigos um conjunto de artigos naturalmente que tem a ver com o regime de salva convenção e portanto a partir daí nós ficámos obrigados, comprometidos como Estado a fazer um conjunto de coisas uma curiosidade, já houve duas avaliações como em 2016, uma em 2006 e outra em 2021 em que vieram cá e disseram assim em 2016, desculpa e disseram falta isto, falta aquele, falta o outro como todos sabemos aprender significa mudar o que ainda não fizemos e tentar melhorar e é esse esforço que a Transparência Internacional de Portugal perde ao Estado português de sempre esta é a primeira nota que vos quero dar nota que vos queria fazer um pouco do contexto do que é que é TI e portanto somos um conjunto de associados muito diversos temos também agora desde este ano associados coletivos e gostaríamos muito e contamos muito naturalmente com as campos municipais que assim queiram associar-se em termos de associados coletivos a segunda ideia é um pouco em torno desta conferência da conferência inaugural e do tema que foi escolhido dos signos de aulas de reação da produção que é de facto muito importante e que eu diria eu não vou falar muito sobre o assunto aliás tivemos o presidente Pedro Pimpão a referir-se a tudo o que está a ser feito e as preocupações é um diploma recente que cria o MENAC e cria o regime é tudo muito recente e cria o regime onde no fundo há um conjunto de obrigações como sabem o código de conduta os canais de denúncia a formação a formação todos eles referidos criteriosamente e portanto no fundo no sentido de vamos aqui criar mecanismos e instrumentos que nos assegurem que as organizações estão a fazer o que devem fazer do ponto de vista da prevenção da corrupção e eu aqui vou para o título porque o título é obrigações campo da lei desafios campo da gestão da missão pública e boas práticas no contexto é que de facto como foi dito e muito bem e a transparência está aí nesse ponto como foi dito e muito bem a lei obviamente é mandatória obrigatória mas há várias formas de olhar para este processo e uma forma é absolutamente eu diria essa é a mínima formal que temos que cumprir a lei a outra é olhar para as virtudes deste processo do ponto de vista daquilo que são as atitudes e o comportamento e a cultura e eu diria que isso pode fazer muita diferença quando se trata de questões como envolvimento das equipas etc isto é nós estamos perante um regime que muitos acharão e já tenho ouvido muito mais um uma camisa de forças do ponto de vista de obrigações formais mais um conjunto de documentos a cumprir do ponto de vista legal e eu diria que os que falam assim provavelmente não compreenderam como é que pode agarrar com este tipo de mecanismos e de instrumentos e não compreenderam provavelmente e aqui eu digo de facto as fias têm e os responsáveis autárquicos no caso das autonquias mas também todos aqueles que lá têm uma importância muito importante porque têm uma importância muito grande porque de facto a questão da transparência a transparência o que é que é a opacidade de uma instituição uma instituição pode ser opaca porque não vamos falar de uma instituição pública porque essa tem a obrigação de exatamente dar o serviço público de ser transparente de disponibilizar a informação mas uma informação não pode ser opaca porque esconde o que tem mas também pode ser opaca quando massacra com informação não tratada e incapaz de ser compreendida quem a pode utilizar é este equilíbrio difícil entre aquilo que é não dar informação não fazer não dar informação não tratar a questão da prevenção da corrupção como deve ser é um passo se o fizermos usando digamos todos estes planos e códigos que são absolutamente essenciais mas se ficarmos apenas nos planos e nos códigos e não vermos o que é que devemos ganhar do ponto de vista da sociedade para além deles eu diria que estamos muito aquém daquilo que há para fazer em termos de transparência ainda nesta conferência não há mais um aspecto que é de facto a Câmara Municipal de Pombal e não é que eu diria todas as câmeras eu estou usando a Câmara Municipal de Pombal porque de facto houve aqui um convite para vamos organizar em conjunto com muito gosto do ano passado a TI organizou com a Câmara Municipal da Póvoa do Vizinho não é porque têm que ser contadas mas eu penso que a questão da deslocalização e dos territórios é essencial naturalmente a nível do país e também da transparência eu queria ver se é uma Câmara Municipal de Pombal e eu estava à pouco aqui não resisto eu já não vinha há muitos anos aqui e a primeira vez que vinha aqui foi no final da década de 90 portanto já tenho de fato muitos anos foi no final da década de 90 e vinha aqui para ver o que é que estavam a fazer porque tinham aqui uma série de projetos muito interessantes em termos de digitalização de disponibilização de informação para o exterior na altura em que todo mundo tem papel em todo lado eu tinha acabado de assumir funções numa administração de cúmula com uma administradora e eu vim ver o que eles estavam a fazer então durante uns anos talvez na década da primeira década do ano do milênio achei muito curioso porque havia um prémio boas práticas não é? da doina e do dialógico etc e estarmos lá eu pelas universidades e a Câmara como outras Câmaras também ou a ganhar prémios ou a mostrar aquilo que se estava a fazer não tinha voltado à Câmara de Pombal mas de facto os municípios e a Câmara de Pombal que é digamos um bom exemplo que eu conheço pessoalmente outros estes que irá provavelmente tão ou mais importantes os municípios são de facto um local absolutamente essencial primeiro de fazer serviço público e de chegar à comunidade com a proximidade mas também de estar à frente daquilo que é importante porque do ponto de vista daquilo que é a cultura do combate à corrupção a cultura da transparência os municípios estão ao pé das populações e portanto eu diria que são do ponto de vista da política pública um local de excelência para para se fazer e se sentir aquilo que tem de ser feito eu agradeço muito agradeço portanto digamos o trabalho das Câmaras dos municípios desde há muitas décadas com a vida dos municípios como em qualquer organização são feitos com lideranças e com as pessoas com as equipas de trabalho e com a exigência da sociedade e da comunidade que tem de ser bastante exigente com o nosso ponto mais exigente mais nós conseguimos perceber o quanto nos falta fazer a terceira nota e vou acabar também é um pouco não podia estar aqui sem vos dizer quais são os estimentos os principais preocupações ou digamos desafios já não só no âmbito do Regime de Algo de Prevenção da Corrupção porque a conferência vai ser uma montra de perspectivas vai haver aqui que é um problema muito rico de várias perspectivas muito diferentes desde o MENAC que é digamos a entidade de alguma forma é indissociável até na sua natureza e no seu acompanhamento do Regime até da perspectiva da CCDR uma perspectiva de Câmara uma perspectiva de especialistas de consultoras e portanto de uma perspectiva privada que é também tão importante e tudo que vamos estar aqui é digamos a abrir as nossas as nossas redes há um tempo vou acabar três prioritações uma é eu não sei se é mas está muito bem feio uma é a primeira é nós não temos dúvidas que há um interesse neste momento claro o Ministro que se vem educado presentemente hoje manifesta também esse interesse é um interesse na agenda do combate à corrupção na presença nas palavras nos discursos nos processos agora é muito importante e esta preocupação nos manifestava na consulta pública nós que aí que foi quando foi feita e eu diria que fizemos nove preocupações mas a primeira é que ela tem que ser muito objetiva isto é nós temos que ver o que foi nós tivemos uma estratégia nacional de corrupção que acaba este ano e que não foi feita qualquer avaliação nós temos que ver muito bem o que foi feito o que não foi feito porque é que não foi feito e são assim que conseguimos acreditar numa estratégia nacional de emprego para a frente ao olhar para os exemplos do passado e potenciar os netos não é possível nós combatemos a corrupção sem compromissos os compromissos que não são de medidas de processos são compromissos de resultados que têm é preciso perceber o que é que se vai fazer como é que se vai fazer calendarizar eu diria não ao detalhe mas nem tudo que são os verdadeiros compromissos porque esta matéria da corrupção e da transparência e essa é uma outra nota é uma matéria que todos os estudos dizem que toda a gente está em abstrato de acordo no combate à corrupção é dos novos toda a gente concorda com o combate à corrupção mas quando se chama de corrupção ao contrato e quando aquilo que está em causa é algo que possa afetar o bem-estar individual aí a corrupção passa a ser coisas muito diferentes os estudos dizem e temos dados em Portugal de muito valor e portanto é preciso perceber exatamente assumir compromissos concretos com métodos quer em termos de processos quer em termos de resultados a segunda nota no clésio também é a contratação pública a contratação pública de facto é uma área de um lado de risco todos sabemos os relatórios do tribunal de contas de Sérgio os relatórios do Ministério Público alertam para um conjunto de medidas que não estão ao redor e nós temos de fazer de conta que não é nada que nós temos de olhar para o assunto ou podemos e devemos olhar para o assunto porque acho que esta é uma obrigação popular das entidades responsáveis nestas matérias e isto eu sei o que estou a falar e a minha equilíbrio é que monocrescia deste descontrolo mas aqui é algo que só quem acredita no combate à corrupção pode fazer a diferença e não se esconder em questões de processos educativos o último ponto desta prioritação nós sabemos e em Portugal isso é muito claro nos estudos que têm sido feitos e nas comparações que estão a ser feitas de ciclos as pessoas estão cada vez mais intolerantes à corrupção em geral no Estado mas se andarmos para a questão dos jovens que aliás há um estudo que parecem-vos apresentar um livro que já está lançado e que é muito importante nós temos uma população dos jovens de mais escolaridade jovens mais exigentes também com o Estado no papel ativo do Estado mas também mais descrentes da denúncia ou seja basicamente acreditar que não vale a pena denunciar estou a exagerar o referimento mas são os ditados dos grandes porque é inconsequente e é por isso é por esta importância também que os jovens e todos nós a sociedade toda tem no futuro do nosso país que é por isso que estamos todos a trabalhar que não podemos deixar não podemos permitir que a corrupção seja uma boa bandeira em geral mas no concreto algo que é preciso perceber enfim controle aqui sim ali não aqui dá jeito aqui não dá jeito temos que lutar pelos princípios para que os jovens acreditem que vale a pena que não é enfim um ideal que não seria necessário denunciar que não existe mas isso este dia a gente olhamos para as coisas de uma forma que não queria e naturalmente com toda a coragem e determinação que precisamos vamos dar passos para matar a corrupção muito obrigada muito obrigada